Bom dia MyFamily já fazendo uma tilapinha malandragem Bom dia Rapaziada, vou explicar pra vocês, velho É o que eu falo, isso é ansiedade pra poder comer, velho Vou explicar agora pra vocês, porque ontem eu encerrei o vídeo E eu não mostrei pra vocês Mas o Giorgiones, velho, conseguiu fazer, depois que eu cheguei do treino Mais duas refeições do meu carburto Ou seja, eu fiz mais duas refeições de 200 de arroz Com banana e tal E o Igor disse pra mim, se você acordar, não sei se vocês lembram Se acordar com menos de 77 e meio Você nem faz cardio Já começa a comer, direto E o Giorgiones acabou de pesar Ontem eu pesei Por que eu fiz duas refeições de carburto ontem? Porque o meu peso estava diminuindo Eu tava comendo, meu peso diminuindo Comendo, meu peso diminuindo Agora eu levantei, meu peso tá 7'5 Não tá 7'7, tá 7'5 Ou seja, já vou comer e nem cardio eu vou fazer Ah, somebody love, Giorgiones Mas eu acordei de madrugada na ansiedade só pra comer Porque ontem eu deitei, eu tava com 7'6 Eu já sabia que eu tava mais leve E o Giorgiones esperou ele responder Só que ele demorou pra responder Aí eu dormi Aí eu acordei agora na ansiedade, velho Na hora que eu li a mensagem dele Você pode comer Acordei e vim comer Aí a Beatriz já levantou Preparou a bolsinha ali Que ela tá com cólica Cólicazinha Cólicazinha Olha o peixinho ali A tilapinha E é isso Começando o vídeo novo Já comendo malandragem Olha o resto da tilapia aqui Tá congelado, tá durão, né? Você tá doido A tilapona aqui encongelada Será que não convém deixar um pouco não? Pra ela Pra ela amolecer um pouco? Deixa aí um pouquinho Porque senão vai que eu quebro No meio o peixe Enfim, rapaziada Nem escovou a dente que eu escovei Mano, levantei e peguei a câmera Mas tá aqui, ó Eu já coloquei roupa Vamos ver de roupa Quanto que tá De roupa mesmo Eu devo estar com menos Ó Com roupa eu tô com 76kg, ó Sem roupa eu tô com 500g a menos Você tá doido Que felicidade a mim, hein? Levantar e poder comer Lembrando que amanhã É o dia da pesagem, né? Hoje é quinta-feira Então o dia de hoje é quinta-feira, mano Dois dias Tem noção? Faltam dois dias Dois dias Nossa senhora E rapaziada Inclusive, última panela de arroz aqui Eu tenho que fazer mais arroz E o Joe Jones, inclusive, hoje, velho Provavelmente vai começar A preparar a pele, né? Porque hoje já é quinta-feira E o Joe Jones vai começar Provavelmente hoje A preparar a pele Pra pintura, né? Porque a pintura Eu quero fazer em casa, velho Eu tenho um protan ali E eu quero fazer em casa Justamente Porque eu sinto que a tinta Ah, vou tomar nos olhos Sorte que eu não Vou comprar a pilha aqui, velho Oh, porra de balança Isso já aconteceu, velho Olha que bosta Isso já aconteceu comigo Pesando o negócio Cheio de frango Não tinha como repesar o negócio Aqui, pelo menos, só tem o arroz Ah, trembo, Joe Jones Oh, louco Atacou do nada Qual é que eu quebro a balança, Joe Jones? Eu quero comer e ficar fazendo graça, mano 200 de arroz A primeira A primeira do dia A malandragem, ó Que coisa louca, mano Amanhã, inclusive, é a bomba de sódio Só que, velho do céu Tô nem conseguindo acreditar que amanhã Tem noção? Faltou tão Dois dias Dois dias Dois dias Não tô acreditando Sabe o que é o lance, rapaziada? É que depois Já nessa preparação Quando você está em preparação Aí, rapaziada Coloquei o peixinho aqui, ó Beatriz fez o peixe Agora eu jogo o arroz Misturo Ketchup da Growth Banana e uva passa de sobremesa Mas a questão é Quando você entra nessa fase Você fica antissocial Então por isso que é muito ruim Por isso que a gente tá ansioso pra acabar Porque eu quero ver meus pais Eu quero poder chegar num domingo Lá na casa dos meus pais E almoçar Eu quero almoçar na casa do meu sogro Ou da minha sogra Quantas vezes teve almoço na casa da minha mãe Com os meus avós E a gente não foi Pois é Já faz um belo de um tempo Que eu não sei o que é almoçar em família Porque chega uma hora Que aperta muito a dieta E é muito melhor você ficar isolado Para manter o foco No que você tem que fazer Do que ficar toda hora saindo Se dispersando Então, Jojones, nessa preparação Meteu o foco Não só com relação à preparação Mas com relação aos trabalhos também Porque eu tô soltando vídeo Todos os dias Pra vocês aqui Desde quando a gente começou O projeto Da rapaziada Já encerramos o projeto Por parte do Xandão O Xandão competiu E agora Falta dois dias Pra encerrar Esse nosso projeto E sem contar No grupo de apoio Mas o grupo de apoio É uma parada mais fechada E que não exige Tanto do Jojones também, né Mas enfim, rapaziada Deixa eu jogar aqui agora O arrozinho Nossa, olha isso É uma malandrade Olha isso É uma malandrade Eu vou comer na panela mesmo Você tá doido Zero sódio Mas dane-se Tem carbo Vamos comer Rapaziada Eu comi de ansiedade E fui cochilar, velho Inclusive preciso ver Quanto é o meu peso Mas eu mandei essa mensagem Aqui pro Vitão, ó Olha a resposta Bom dia, beleza? Mano Eu nunca achei que eu fosse gostar Tanto de uma passa, velho Vou ser brincadeira Ontem eu coloquei comida Num potinho meu lá, velho Eu até lá Dei mamangolho, cara Acredita? Mano, eu não tava acreditando Eu coloquei tanto gosto Rapaziada Rapaziada Juro por Deus, mano Eu sou muito grato Por fazer o que eu gosto É uma sensação Ao mesmo tempo Que a gente tá fraco A gente tá mal, mano Que sensação gostosa, mano Eu tô rindo de verdade mesmo Eu acho engraçado De verdade Não tô zoando, mano É muito engraçado isso O cara, ele Porra, brother Em off O cara não quer ver Comida na frente dele Pelo menos eu em off Puto, o Igor Às vezes passa 300 de arroz Pra mim Com 150 de frango Só Só E eu já Puto, não aguento mais comer Agora nessa fase, mano O cara tá ficando feliz De comer arroz Com uva passa Meu Deus Isso é muito engraçado O Vitão, mano Na moral Eu até tô filmando aqui Porque eu Rachei o bico agora, velho Puta que laspreula, Vitão É desse jeito mesmo, velho Você não tá entendendo A gororoba que eu fiz ontem, mano Eu mostrei pro pessoal Eu fiz a primeira refeição Com tilápia e arroz normal Depois eu comi a banana Uva passa à parte Depois, velho Como tá sem sódio O que que eu fiz? Eu comi o frango A tilápia à parte Depois eu amassei a banana Joguei o arroz Joguei uva passa E comi tipo um arrozinho doce Com Nossa, velho Que refeição gostosa, brother Puta que pariu lá Mano Enfim, rapaziada Vamos me pesar Rapaziada A única coisa que me preocupa mesmo Pra ser sincero com vocês É o Carbup, tá ligado? Porque o Carbup não Perder uma água O Giojones levantou agora Não tomou água Tomou 500ml de água só E, mano Bater água é chato Inclusive hoje é o último dia De 11 litros de água A partir de amanhã Sexta-feira O Giojones só tem Um litro de água Pra tomar Ou seja Último dia Indo no banheiro De 5 em 5 minutos Rapaziada Tirei a roupa Vamos ver se o peso aumentou Se o peso diminuiu Eu só comi Tomei umas 300ml de água E fui dormir Vamos ver 7 em 5.5 Posso comer Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Me tomar banho Não vou poder comer agora Só que tem que preparar o arroz Não tem arroz pronto E ele só que Ele passou a atualização Aqui agora É o seguinte Como vai funcionar? Ele falou assim Ó Pra mim Vamos ver a mensagem dele É O Igor respondeu O Igor não, Vitão É Mantenha o clêmio Tomar 3ml só Caféina reduz Não fazer cardio Come de 2 em 2 horas Faz uma com banana E uma sem A sem você coloca 300ml de arroz E a uva passa Eu vou perguntar pra ele A uva passa Ô Igor, beleza Eu não coloco a banana Mas aí E a uva passa Coloca a uva passa E vamos ver o Vitão Mano, agora você quer ver A refeição boas Qual a coisa que eu fiz hoje de manhã Ontem à noite Perguntei o meu Quer apostar Quanto que é de fruta Vamos lá Posso colocar 5 para? Pode 5 para Coloquei 200 de arroz E uma mexidinha Pus no microondas 1 minutinho Ele ficou meio Buzmento Assim Adoçante Banana Uva passa Canela Foi o melhor arroz Doce que eu comi na minha vida Aí ó Eu falo que os caras Estão a milha Na minha frente Não, vou pedir Essa refeição Para o Igão Não Ô Igão Acabei de mandar Mensagem Escutar a mensagem Do Vitão O Vitão O Vitão falou Para mim Que ele substitui O frango Pelas claras De ovo Posso substituir Também? Ô Fazer um Mexidão Ô Vitão Já mandei mensagem Aqui para o Igor Para perguntar Se eu posso Também Essa porra Me deu até água Na boca Aqui E o melhor É que eu acabei De pesar Eu estou com Você está tendo Dificuldade com o peso Seu peso está subindo muito Porque o meu Eu estou comendo E está caindo Estou comendo E está caindo Estou comendo E está caindo Está coisa de louco Caraca Malandrade Não vou nem colocar A roupa mais não Porque eu vou ficar Me pesando Só na dúvida E uma pena Que a Beatriz Está coitada Falecendo ali De dor De Está com cólica E eu Inclusive Hoje Vou preparar A pele Mesmo De fato Só que o melhor Tirar o bigode Estou achando Que eu vou tirar O bigode Agora Agora Vou tirar o bigode Você está doido Vamos ver aqui A reação dela Caraca Malandrade Mas que espelho sujo Da preula Está doido De onde eu Não consigo nem me enxergar Mas vamos lá Esse é o momento Depois de muito tempo Estou chateado Que eu estou com Uma pereba Aqui na boca Está doendo E se ficar grande Até o dia do campeonato Eu vou ficar Puta Que não me deu espinha No rosto Até agora Direito No dia do show Vai me dar uma pereba Na boca Porra Inclusive Eu vou tomar glutamina Porque vai que É imunidade Mas acho que não Enfim A questão é que Eu estou meio Estou meio em choque De onde eu Porra Eu gosto do meu bigode O cavanhar Que eu não gostava muito Não Mas o bigodão Eu gosto do meu bigode Eu vou tirar Prometi que eu ia tirar Vou tirar Eita Eu troquei a pilha O bagulho está forte Não tem como Galera Oh meu fai Meu bigode O bagulho O bagulho O bagulho O bagulho Que que eu fiz Da minha vida Apesar que Rapaziada Agora Não está tão ruim Porque agora O rosto Está quadrado Não sei nem Se vocês conseguiram ver Porque a luz Está vindo de lá Mas enfim Agora o rosto Está quadrado Só que Uma semana depois Vai estar redondo Por isso que a gente Vai focar No projetinho Minoxidil Enfim Deixa eu fazer a barba Direito aqui Depois eu vou ver A reação dela Fala para mim Como que é Para fazer Eu preciso comer Agora 300 de arroz Coloca 3 copos de arroz E cobre Com água Dois daqui Deu para perceber Que ela não Reparou Em nada Meu Deus Essa Até eu assustei Que ela olhou Nos meus olhos Está ligado Ai meu Deus A pior reação Enfim Fiquei frustrado Rapaziada Pô Eu me desfiz Do bigodinho Mais por ela Do que por mim O louco Eu queria ter ficado Deveria ter ficado Com o bigodão Fiquei chateado Isso é louro Ai meu Deus Vou fazer aqui agora Os 300 de arroz Rapaziada E de verdade Aquelas 5 claras Nossa Não Nem adianta Agora Agora que eu percebi Não Mas agora Não adianta mais Já fiz Já a barba Não reparou Passei vergonha Entendeu Que eu fui mó Na expectativa Olha como está diferente Você tirou tudo Eu falei Está diferente assim Para ela olhar E nem reparar Rapaziada Agora sabemos Que a Beatriz mente Aquele beleza dela Que ela sempre fala Você é bonito Você Mentira Tudo mentira Jojo Enfim Deixa eu preparar O arroz aqui Agora que eu estou Não acredito Que ele liberou As 5 claras Para mim Inclui a verdade Eu não respondi Para vocês Não falei para vocês Mas ele liberou As 5 claras Vou fazer esse Como é que fala Esse arroz doce Que o Vitão falou Vamos ver se fica bom Aí rapaziada Antes de mais nada Se liga Já depilei as pernas Malandragem Depilei as pernas Postas Depilei um pouco Da barriga Mas aí eu parei Para fazer a minha refeição Aqui agora E eu vou fazer Aquela gororoa Que o Vitão falou Coloquei 5 claras Coloquei 5 claras aqui Beatriz fez o arroz Novinho Agora eu vou colocar No microondas Aqui um minutinho Olha essa papa Aqui tem 300 de arroz O Igor mandou Eu não colocar uma banana Falei para vocês E colocar a clara Aí eu pedi para ele Posso colocar a geleia aqui? Ele falou Pode Então vou fazer isso aqui E depois tacar a geleia Vai ficar docinho Malandragem Do jeito Ai Tcharlão Você está achando Que eu estou morgando? Seu pai já Inclusive rapaziada Verdade Hoje Hoje o Dionis vai fazer A pintura Vocês acreditam? Vou fazer a esfoliação Ali agora Com fubá E detergente Não agora Quando estiver indo Para o Igão Porque lá eu acho Que ele vai fazer A liberação na gente Que ele falou que ia fazer Em mim e no Vitão E depois ele vai fazer A pintura Começar a pintura Eu achei meio estranho Porque porra Na quinta Não é um dia antes Que começa a pintar Mas É porque eu Não sei Eu falei para ele Que eu quero chegar Com a pintura Véi Tchino Não quero pintura ruim não Por isso que eu não quero Deixar para pintar no dia Para não ter problema Com pintura Rapaziada Se liga Um minutinho Malandragem Será que convém Pôr mais um pouco Não acho que está bom Vou pôr só mais Vinte segundinho Vai Vinte segundinho E depois eu vou Colocar a geleia Cara, está boa? Está legal Parece que Parece um arroz doce Parece um arroz doce É, senhoras e senhores Que fazem Que fazem Não estou nem conseguindo Pensar muito Porque Eu acabei de falar Com a Beatriz agora Vocês tem noção? Eu não errei Uma aplicação Porque de toda Preparação Rapaziada O que mais é um problema Para mim É as agulhadas E eu falei Mano Não quero errar Não vou errar Eu sou capaz De não errar E desde quando começou Essa preparação Eu não errei Uma Uma Para falar Não Teve Não Uma Eu não errei Uma Agulhada Então o Joe Jones E principalmente Está finalizando Está acabando É muita coisa boa Está ligado? Muita coisa bacana Agora eu vou colocar A geleia Aqui Filma Que eu vou colocar A geleia Pegar a geleinha Minha geleinha Minha geleinha É da Mônica Inclusive Tem que comprar Mais geleia Acabou a geleia Uma colher De geleia Só Não vai nada De geleia Acabou a geleia Misturar bem Agora Coloca um ketchup Aí ficaria nojento Colocou um ketchup Aqui agora Enfim Rapaziada Salivando Para comer Quero perguntar Está com muita fome Mas você comeu Faz pouco tempo Não é fome É porque Você não está entendendo A gente está Mandando pouco nutriente Ainda É só o carbo Então Sei lá É uma sensação Estranha Você quer comer Mas há um tempo Você está tipo assim Está de boa Está ligado Só que você ainda Quer comer Só que você Não precisa explicar Não Sei que é isso aí Pelo menos Eu ganhei um copo Essa geleia Hum Doce É Tem sal Uma coisa É você pegar Um arroz Normal da sua mãe Tacar a geleia nele Outra coisa É pegar um arroz Que foi preparado Sem sal Sem nada E colocar um pouco De doce Fica doce Arroz doce Enfim Vou esperar esfriar Que está quente Para cacete Já vou comer Mano Vou falar Olha o meu shape Olha o meu shape Não está animado Olha a carinha Felíssima Ah Pode falar Nina Não estou monstrão Vem cá Para você ver Olha aqui Olha o daqui Do espelho Dá para ver melhor Olha no meu quadríceps Eu conseguindo ver Uma fibra A fibra da lateral Não Não Dá para segurar Um negócio Aqui De tanto E o Igor Disse que vai ficar Melhor a unha Como melhor Porque amanhã Tira a água Ai a pele cola Tira não É um litro De água O que você trouxe De bom Aí nele Só o shampoo Para dar banho Vai dar banho Nele Vai dar banho No Charlie Charlie não Vai tomar banho Agora Vai tomar banho Né Zé Ruela Rapaziada Vocês estão vendo Aí na íntegra Como que o Giorgione está E mano A grande realidade É que Estou muito seco Com o Charlie Estou tratando ele De um jeito Que eu não gosto Porque eu sou um cara Porra Sou um cara São coisas que eu amo De toda a minha vida São meus bichos São minha família E não só o Charlie Né Eu falo isso Mas De modo geral É que eu me sinto mal Com isso Tá ligado Porque As vezes ele chega felizão Animado Igual esses dias Ele chegou Eu tava sentindo calafrio Tinha chegado do card Ah Meu chinelo da Mitch Não Rapaziada Comprei o meu chinelo da Mitch Usei o pão do Giorgione Maxwell No site da Mitch Mas enfim A questão é rapaziada Eu cheguei com calafrio Morrendo Sabe Do nada O Charlie veio felizão E eu Pô Charlie Agora não Então isso me deixa mal Mas enfim São vale Love Bom senhoras e senhores Giorgione está indo Pra academia Só que dessa vez Eu tô indo Com sorriso de ponta a ponta Porque primeiro Saí de casa Apliquei a última dose Da Marvada Agora Segundo ponto Hoje o treino É na maciota Hoje o treino É de leve Ele falou pra fazer apenas uma série Já estava sendo full body Agora ele falou pra fazer apenas É Um exercício Pra cada músculo Só pra mandar o glicogênio É Outra coisa também O cardio O cardio é apenas esse que eu tô fazendo Porque eu gasto cerca de Quinze minutos Pra mais Pra ir pra academia É que tem duas panobianco aqui Rapaziada Uma fica mais longe E a outra fica menos longe E nessa que eu tô indo agora Menos longe Dá uns quinze Vinte minutos Mais ou menos E aí o Giorgione Vai Não vai fazer o cardio depois E depois das cinco horas O Vitão De cinco não Seis O Vitão vai passar em casa Pra gente ir lá no Igão Pro Igão fazer A liberação E começar A minha pintura É verdade Esqueci de falar pra vocês Vai ser hoje mesmo Rapaziada Ele vai Eu preciso fazer esfoliação Tomar o banho com detergente fubá Eu vou mostrar pra vocês E hoje a gente vai dar a primeira Demão de tinta E aí depois Ele vai renovar a tinta amanhã E retocar no No dia do campeonato Pra ser prudente Vambora Tá lá senhoras e senhores Último treino Concluído Antes de subir nos palcos Ai que felicidade a minha Rapaziada E melhor Indo embora de dia Tudo bem Que eu vou chegar em casa Vou ter que sair Vou ter que ir lá no Igão E vou ter que fazer uma parada Que eu não gosto Que é dormir melado Como assim Ele vai pintar hoje O que eu vou fazer Ficar acordado até sábado Vida que segue normal Só que dessa vez Pintado Mas a questão é que Graças a Deus amanhã Pelo menos já Não tem treino Não tem cardio Tô feliz demais Velho Nossa Nem não acredito Que eu consegui Concluir essa Essa etapa Eu já considero concluído Entendeu Último treino E agora só falta bater A quantidade de água Ai eu morrendo Ai eu morrendo Agora só falta bater A quantidade de água Que eu Preciso ver lá Anotado Quanto que falta Mas o Jodioni Está aqui com essa garrafa Inclusive Que eu tive que comprar Mano Puta rolo Pra comprar essa garrafa Não tinha dinheiro Eu tive que sacar o dinheiro E eu não posso deixar De medir a água Então é basicamente isso Mas Graças a Deus concluído Deus deu vitória A malandragem E agora Vamos pra casa Que eu tenho que fazer A minha próxima refeição De frutas Ai que delícia Meu pai amado Ai rapaziada Tá bom pra vocês Depois de um card Olha o cheiro E olha que eu não sabia A malandragem Olha isso aqui Do lado de casa Na rua de baixo De casa Eu não sabia Na verdade Eu sabia Só que não sabia o dia Agora eu sei Quinta-feira Mano Olha o cheiro Por mais que eu esteja Comendo Não é isso Não é malandragem Não tem sal Olha que cheiro Nossa Nem não acredito Que tá acabando O meu sofrimento Eu vou poder Vim aqui Semana que vão Eu vou vir aqui Já era rapaziada Inclusive velho Eu tô na dúvida Sobre os vídeos diários Velho Porque a galera Tá curtindo demais Esse formato de vídeo Esse formato de É O vídeo sem edição O vídeo mais Realista A galera tá curtindo E se for nessa pegada Eu consigo fazer uma frequência Maior de vídeos Pra vocês Por que não Real life Sem edição O que vocês preferem Dois vídeos na semana Bem editadão Ou vídeos diários Sem edição nenhuma Real life Malandragem Somebody love Pô Deixa aí nos comentários Bom senhoras e senhores Olha isso aqui Malandragem Olha isso aqui Vou até acender a luz Porque se tiver escuro Eu quero que vocês vejam Malandragem Só não repara na bagunça Rapaziada Porque a Beatriz Recebeu a minha sogra aqui Minha irmã tá aqui Então dá atenção Pra todo mundo E trabalhar É complicado né Então é E eu tô Debilitado Mas a princípio Tá aqui velho Olha isso daqui Sabe o que que tem aqui Rapaziada Uma maçã 200 gramas de mamão 20 gramas de aveia 20 gramas de uva passa Uma colher de geleia Banana E 20 gramas de aveia Que delícia velho Na moral Tá uma gororoba Olha Olha isso aqui Mas meu irmão Vocês não tão entendendo Quanto que isso é gostoso E eu não tô acreditando Que agora já são Caraca já é 5 e 16 Sou atrasado Mas agora são 5 e 16 Tipo assim Eu já treinei Amanhã eu não treino Não faço cardio E a carb up E depois bomba de sódio E depois o campeonato Acabou Caraca Malandragem Deixa eu comer rapaziada Porque eu tô atrasado Daqui a pouco o bitão Passa aqui velho Tô até salivando Olha Rapaziada É o seguinte Eu já já estava respondendo Umas mensagens ali Atrasei um pouco Vou rapidão tomar o banhozinho aqui Ó Fubazinho Que inclusive Compramos naquele dia Lá que a Beatriz Graças a Deus Que compramos naquele dia Porque senão ia estar na rua Você ia ter que sair Pra comprar agora Por quê? Ainda bem que comprou Porque Então quem que lembrou Parece que você nunca tem razão Isso daí demonstra Que você realmente Não tem quem que lembrou Mas enfim Rapaziada A questão é Vamos lá Qual que é a pegada aqui A esfoliação acontece Como que faz a esfoliação Segundo o Igão Mistura o detergente Com o fubá E esfrega E esfrega Vai fazendo a esfoliação Com a bucha vegetal E aí depois Dá outra mão De detergente E aí inclusive Chegando lá Eu vou ter que tomar Outro banho Porque ele vai fazer A liberação E ele vai passar Um creme Aí eu pergunto Mas o que adianta Eu tomar banho Ele ficou puto O mano falou Confia em mim Faz o bagulho Tá bom então Faz o bagulho Vamos lá Colocar o fubazinho aqui Só que Na moral Eu não fiquei Tanto tempo Pintado assim não Que bosta Eu já vou ter que dormir Hoje pintado Olha só Mas posso falar Para vocês Aí que tá Isso daqui Joe Jones Não precisava Ser feito Tá bom Porque caso Vocês não saibam A Growth Além de ajudar O Joe Jones Com a inscrição Eles pagam A pintura Eu estou fazendo Isso daqui Porque eu estou Querendo fazer O bagulho O old school Memo Entendeu Eu quero ter Como eu não Relatei esse momento Pelo menos Eu não lembro De quem ela estava Nesse momento Na minha primeira preparação Porque eu estava Muito cansado É verdade Olha só Na primeira preparação Eu fiquei muito mais morto Do que nessa Nem parece que eu estou Dois dias para o campeonato Mas independência De qualquer coisa Agora o Joe Jones Vai mostrar para vocês Exatamente Todo o processo Deixa eu ligar a água Que monte Ele primeiro falou Mole o corpo Inclusive Rapaziada Acabando essa fase Agora da competição Eu vou correr atrás Para arrumar logo O meu banheiro Original Opa Acabou Deu o banheiro Charly Porque velho Esse banheiro Não é o banheiro Que é para a gente utilizar Esse banheirinho aqui É do escritório O nosso banheiro É para ser aquele Que está lá O banheirão mesmo Só que O que acontece Aquele banheiro Lá Ele está Tem que arrumar O canto Tem que arrumar O canto Que é de ferro Deu uma folha E não está passando água A pressão da água Não está sendo suficiente O que você está achando De ferro também Já encheu? Você que não entende muito De ontem para hoje Já encheu? Lógico que já Está caralho Seu braço está quase dobro Do que está no ar Você acha mesmo? Eu acho Imagine quando passar Essa fase Imagine quando passar Essa fase Eu tinha que ter tirado A correntinha Pô, esqueci O certo é misturar Não é você passar No corpo? O que? Misturar o que? O fubá? Não, vai passar De tudo quanto é jeito Eu vou ficar aqui Uma meia hora Me esfoliando ainda Por isso que eu nem ligo Como eu começo Vou passar o detergente Só que o lance É que está frio Para cacete Não é malandracha Tudo aberto A janela aberta Ali eu molhei o corpo Não quer que deixe ela em cima? Rapaziada Seguinte Eu não vou mostrar tudo Não, não Não precisa Porque eu não Pode colocar ali então Não, pega Rapaziada A esfoliação Velho É basicamente Isso daqui Vou ficar passando A bucha Passou o detergente Só que Não posso ficar Eu preciso Estar ajudando a Beatriz Para esfregar minhas costas Para também Estar frio Para cacete Então a Janice Vai voltar depois Da esfoliação Mas é basicamente Assim Toma fubá Toma fubá É o fubá É o fubá Do jojo Malandrade Estou com vontade De me comer É isso rapaziada Deixa a Beatriz Vim me ajudar Fecha essa porta E depois Liga a câmera Já tomou um banho Com fubá hoje? Não Eu saí peladão Que eu sei que você está sozinho Gá mano Olha o braço E é ruim de passar assim? Mano Eu acho Não Não é ruim de passar Porque você vai tomar banho Mas quando você toma banho A sensação é que você não está limpo Porque você tira toda Passa a mão na pele Está lisa Está ligado? Parecendo uma louça Literalmente Eu vou colocar roupa rapidão lá Nós já vim para conversar Mas aí Está feliz hoje Porra Juntou Graças a Deus Cagou o carbo Né malandro? Dois minutinhos Perdeu um atraso Vitão De verdade mesmo Não era para ter atrasado não Mas é porque o Vitão O igão que demorou para me responder Já vou Já saio Rapaziada Acabei o banho agora Velho Jodionis vai Colocar uma roupa aqui Inclusive uma roupa velha Né mano Uma roupa velha Porque Vai sujar tudo de tinta E hoje eu vou dormir aqui Nesse quarto aqui Porque hoje eu já vou dormir Todo lambrecado de tinta Muita malandragem Cê tá doido Aqui é old school parceiro Old school Esfoliação com Mingau Mingau não Fubá Oi Vontade de comer E aí gatão Como tamo Eu falo o relato de Como foi a primeira Com marmita de arroz Mano A primeira Olha o shape irmão Fui montar a marmita Sem brincadeira Encheu de lágrima O olho assim Cê jurou por Deus Não era mentira Não era Não usava É verdade Mano do céu Agora me fala uma coisa O shape Como que é a sensação De tá cheio Ó Da hora Véi Não tá E o peso caindo Né E o peso caindo Isso é uma coisa Que eu fiquei tipo Mano como assim Eu tô comendo E o meu peso tá caindo E meu peso não caia Quando eu tava zero carbo Não Tava caindo Tá vendo Eu perdi No zero carbo Eu pedi um quilo Cê jura Caraca Deu um desespero Certeza Não vai Na hora que ele falou Eu já sabia Porque não tá descendo Um piso Nossa Tava comia de três em três Ele mandou comia de duas em duas Inclusive o meu arroz Já acabou Isso aqui nem é arroz Tá uma zona Não liga não Porque a minha irmã Veio aqui em casa Enfim Rapazada Eu vou sair correndo Amor Cadê a marmita Tá tudo aí já E a água Quanto você já bateu hoje Sete Sete Tô no mesmo esquema Acho que sete Hoje foi intenso É Porra Vai que tá Tô tão feliz Que eu tô esquecendo a água Tá ligado A minha corrente Não precisa não Lá ele vai pintar Não precisa não Agora eu vou ficar sem correntinha Vou pegar agora Pegou a tinta também Tá aqui Pega o protam pra mim E é isso Nos vemos lá no 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 igão rapaziada Rapaziada Seguinte Primeiramente A quem pegamos Gutiones Pegou É Pegamos bonito Pegamos bonito Vitão Você é louco Olha o negão Negão bonito da porra Ô Vitão Vitão não Gutão Você não vai competir O que você tá fazendo aqui Véi Parceiro é parceiro Finalizar o projeto Exato Exato Rapaziada A gente passou Pegou o Gutão Gutão tá aqui Dando uma força pra nós Essa moto aí é nova Olha isso aqui Rapaziada Ele vendeu As E750 E pegou as E1000 mesmo Agora vai brincar Com essa daqui Olha o tamanho dessa moto Você tá maluco Mas enfim Vamos chegar agora Aqui na casa do Igão Mandar uma mensagem Pra ele ali Ou bater na porta Vocês que mandam aí É ué Ô pai Enfim rapaziada Eu tô com o som Meio ruim E pra piorar Minha situação Tô chateado Porque a Beatriz Preparou minhas marmitas E esqueceu Minha uva passa Minha sobremesa Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que ir lá No mercado Agora comprar uva passa Tem um mercadinho ali perto Coitada Beatriz Trabalhando pra cacete Nem pra eu lembrar Do uva passa Por ela Vou poder filmar aí Vou Mas vai filmar amor Que o senhor Tem que mostrar Esses caras É hoje que eu vou começar A minha pintura Vai lá Guttão Pode cumprimentar o paizão Que eu tô com a mão toda 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 Ô Tati Vou filmar na sua casa É isso eu vi Que motinha Pequena hein Cê tá doido Eu defendi você Em rede social hein Por que Por que Porque se eu tô pequena Quem falou que eu tava pequena Eu entrei lá Entrei lá no negócio Entrei lá no negócio Do rapaz Vi o shape do rapaz Eu falei O Max vai ficar igualzinho Você com o seu shape Da hora Boa Você falou isso pra ele Falei Comentei lá Ela falou assim Quando ele ficar com o seu shape Ele vai ficar bom né Tipo Quando ele chegar no seu shape Ridículo Mano O hater não pode Não pode dar bola pra hater O hater é desgramado Não precisa dar umas cutucadinhas É o cara mereceu Mereceu Se ele tivesse com o shape da hora Ele podia criticar o seu Mas ele tava uma bosta Tati Tava uma bosta Rapaziada Ô Igao Deixa eu te perguntar uma coisa O mercadinho ali É cinco minutos de a pé né O mercadinho que tem ali Eu vou comprar uva paz Não tenho É um hater frutti Mas o hater não tem uva paz Não Acho que você nem convidou Ah eu fiquei chateada Não tem aqui Só faltou o vva paz Mas o vva paz é o doce Porra Meu doce Enfim rapaziada Vamos entrar aqui Entra aí Guttão Eu vou parar de filmar agora aqui Eu vou voltar a filmar Na hora que já estiver Pintando e fazendo a massagem Demorou? E aí Guttão Quer expandir a dorsal? Tem que aludar Nossa E aí Guttão E aí Guttão Tá ansioso? Caralho Não tem aqui não É porque não é dor É cosquinha velho Eu sinto cosquinha pra caralho Só tirou o som depois Ele falou isso Ele falou com o cara Isso aí pra nós Que o post não era bom? É Que ia passar por um cara Com o diabo Nossa O cara é um lacão velho Mas agora posso te falar velho A parada que eu inclusive Fiquei muito feliz Que eu falei pros caras Eu não ganhei uma aplicação Uma Desde quando a gente começou Eu fiquei orgulho Porque as aplicações Que mais me deixavam Com ficar mais Aí ó Fibrando até em cima Caralho Olha isso aqui velho Você tem noção Que ainda tem água aqui? Imagina amanhã Como que isso aqui Não vai dar velho Imagina a segunda Olha aquela luz ali ó Imagina sem os sneakers Vai ser isso Depois eu vou passar em casa Na casa dos meus pais Sem aquela lâmpada amarela Agora eu vou falar uma coisa Vitor Vai sofar Vê se tu tá mais solto Pra fazer a post Nossa senhora Que gostoso Foi sozinho O Braille fez assim O braço foi Calma aí velho Eu tenho hoje uma obrigação hoje Mas levanta mais Do que tu vê Sempre Isso Aí ó Aí ó Lá na hora eu vou Máximo pai E chamar os caras pra mim Na hora os caras vêm Eu vou fazer graça É senhoras e senhores É senhoras e senhores Tio Jones vai tomar banho Na casa do Igão Malandragem E eu fiquei todo feliz Que eu falei Vou tomar banho Com um sabonete normal Né? O que ele me deu Pra eu tomar banho Malandro? Você vem na casa do cara Ele te dá um IP Pra você tomar banho IP de coco ainda Vou 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 sair cheirando coco Mas enfim Rapaziada A questão é Mostrei um steakzinho Pra vocês A liberação Nem foi na realidade Uma liberação Né? Foi uma drenagem E O Joe Jones Estava aí Muito feliz Porque agora A reta final Literalmente Não tem mais cardio Pra fazer Não tem mais treino Pra fazer até agora Ele fez a liberação Velho Já tô me sentindo bem Mas Como eu falei Não foi nem uma liberação Mas eu já tô me sentindo Mais leve E isso é muito bacana Agora eu vou tomar um banho Rapidão aqui Com detergente Pra ele começar a pintura Enquanto ele faz ali Inclusive A do Do Vitão O Vitão tá ali Provavelmente Quem vai me pitar Vai ser o O Gutão O Gutão tá ali O Gutão vai Adiantando o processo Porque a gente chegou tarde Pra cacete Na casa do Igão Agora já é quase 10 horas Rapaziada É o Vitão O negócio é tirar essa mesinha Daí Entrar ali Afasta a mesinha Consegue afastar sozinho? Entra aí Vai jogar ela pro alto Vai que você tá fraco Olha isso Mano Vou até mais perto Pra mostrar as veias Olha Contraia o abdômen Olha o vaca Como vem Linda hein Mas o seu Você tá soltinho também Né seu vaca Não deu de ser pra fora Acabei de comer agora Não me faz Não me faz fazer vaca Acabei de comer Antes do 300 Deixa eu cerrar aqui Assim Acho que o outro O outro Eu tô matando mais Oi Ô louco Amanhã vai ficar interessante Vitão acabou de ter De fazer agora Não foi uma liberação completa Né Igão O que foi? Foi só Foi mais um assunto Dura Com uma drenagem Ai ficou lindo Ai Doeu muito não Dessa vez Apesar que foi a primeira vez Que você faz Primeira vez Ah então não doeu nada Quando for Pega pra capar Você vai ver E ai Grutão Tá com vontade de competir? Porra velho Batou vontade Mas vai chegar a hora Né Mas o pai fez certo Pegar o meu A gente usou uma estratégia Na hora Foi o certo Foi correto Agora é inclusive Hora de pintar isso Por que que vocês não pintam comigo De que é meu protanão? Agora Vou dar uma pintada no Max Já chega o fato De que eu não mostrei Nem falei Mas ele foi lá Esfregar minhas costinhas Não foi Guttão? Não é mentira Que o negão Não foi o negão Porra Você tá doido Enfim Ficou? A felicidade da criança Interessante Olha isso Agora tá bonitão ainda Com o cabelão cortado É Já tá no grau O degrade é o contrário Quem que falou isso pra mim? Não sei Acho que foi eu Acho que foi eu Degrade é o contrário Eu quero essa foto aí Caralho Bicho é sinistro Hein velho Tá porra Nem parecia Nem parecia Nem parecia Não parecia Eu tiro as fotos Eu fico Mano não parecia Mas é que ele tá Num nível Muito acima O foda É Vai estar o Giovanni lá Mas assim O monge Contratar As fotos Lá Porque No musical.com Eu não contratei Eu não tenho foto Lembra? O Giovanni foi comigo Não deixaram ele Tirar Mas lá eu acho que os caras Deixam tirar Mas velho Se não for muito caro Porque lá os caras Não cobram caro 150 de foto Eu to que ideia com ele 30 fotos É barato Ah eu acho que vale a pena Vale a pena Contrata É um momento velho Muito especial Eu vou contratar Que é profissional Que é profissional O Giovanni faz filmagem Ele vai estar de longe A filmagem vai ficar legal Posicionado Entendeu? A filmagem vai ficar legal De backstage Mas lá no palco Só os caras Que tem esse acesso Que é profissional Que é profissional 150 reais Ele trouxe 30 fotos Que é profissional Que é profissional Que é profissional Que é profissional Mas aí você vem pra seu shape Eu vou competir então Fechou? Fechou A perna Nossa Só a perna da bola Só o massa Hora de pintar agora Malandrade Vambora Comer? Você não comeu ainda? Ainda não Ainda tem uma Aperta Aperta o esponho Ah é verdade Tem banana e uva passa na sua? Tem A minha não tinha Chegar em casa Eu posso comer só a banana e uva passa Se eu quiser Oigão Só a mulher chama Beatriz? Chama Pior que chama Isso é isso Ai Olha o Protam aqui Depois de Dois anos Eu vou abrir esse Protam Juro por Deus Eu já te contei a história ou não Desse Protam? Contei pro Vitão né Mano Qual foi a treta? Eu competi Aí eu chamei Não sei se foi pelo site da Protam Ou pelo Mercado Livre Agora eu não vou lembrar Eu comprei Isso aqui Eu competi Chegou Aí eu peguei Num caso emprestado aqui Com o pessoal e tal Aí ficou esse lacrado Agora é hora de usar Quer usar também? Você nem vai precisar de Oigão Mas é verdade Negão assim Não pinta né? Vamos passar óleo né? O que dá pra fazer o seguinte Dá uma mão no Vitão Uma mão no C E daí se faltar pra você Pegar um sobre o Vitão Mas aí não precisa Fazer esfoliação primeiro? Ah é Ele não tá nem do que lá né? Não é Se safou bonito A felicidade Você vê no brilho do olhar Do cara a comida Mano Eu tô com uma tremedeira O que? Tem até um bilhetinho de amor aí? É lógico cara Pô você tá zoando Ah não Ó o Beatriz Aprende Beatriz Ó Não aprende Fala que é um bilhete de amor não Mentira Bom papá com amor Ah tá zoando Mentira galera Só mulher faz isso pra você Oigão Só mulher te Nossa velho Quem faz isso pra minha mulher Só eu né Ela passa comigo Oh de verdade De verdade velho Come com gosto Essa dele Então Come com gosto Fica esperto hein Faz isso comigo Pelo amor de Deus Pra eu mostrar pros meus amigos Porque ela sempre preparou tudo Ela faz as aplicações Ela que aguenta aí o Essa preparação eu dedico pra minha mulher Você também? Eu também A mesma coisa Eu dedico pra minha mulher Que ela foi a que mais aguentou eu Você tá doido Só do fato de Meu Eu sei que eu tô chato Eu sei que eu tô chato Eu também sei que eu tô um cavalo Dando patada pra cacete Entendeu? Mas olha que bananuno hein Pô Mas oigão Essa banana do Vitor Que tá valendo por duas mano Você já acabou com a melancia do cara Agora você vai acabar com a melancia do cara Agora eu vou tomar uma banha de guia Oigão me mandou Olha essa banana irmão Eu tô comprando banana na rica Ele vai lá na bancada Ele vai tirando as bananas da grande Das peca Ele não perdeu a peca Pô vai tomar banho Bananão da preula velho Olha 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 Lógico Não O Vitor O Vitor Ferrou duas vezes agora Não É pior que o Vitor Ele mandou mensagem Falando que sim Era livre sim A melancia A melancia? É Eu não tinha falado pra ele a quantidade dele Mas que Mas com ela também é inteira É Não Mas era uma melancia inteira Ele tava comendo uma melancia por refeição É que eu mandei pra você Você viu Ela equivalia Tipo um quilo de melancia Equivalia a 200 gramas de arroz Então assim Eu trocaria um quilo de melancia Por 200 gramas de arroz Porque imagina Um quilo de melancia É sacerdote pra caralho Exato Isso que eu ia falar Velho Não vai sujar aqui não Você tem certeza que vai fazer isso aqui Agora Aqui O ventilador vai ter que desligar O ventilador vai ter que desligar O que? O ventilador Não vai ter que desligar Eu não vou espirar Ah tá Eu vou pôr no Vamos sujar Bora começar? Agora é hora de pintar rapaziada Vou pausar porque a bateria tá fraca Depois que tiver pintado Não vai voltar pra mostrar Como é que vai ficar É só uma de mão agora As duas Prenda gelado da freola Olha o cheirinho Mas o cheirinho é gostoso O cheiro de protéu é inesquecível Eu lembro do meu primeiro campeonato Que eu fui Eu competi Agora é a segunda vez Mas em campeonato eu fui em vários O cheiro é Chegar no cheiro Mas quando é você é melhor ainda A mão do Idão Milagre não tem tinta Porque no Xandão ele lambrecou a mão toda É que o do Xandão sai O que faz esse que não sai Esse é o que bruga Isso Pô, e por isso que ela sentiu Tem que tirar do ar Eu tinha aquele lado Só que dá uma apagada no esporte A ideia é que vai ficar mais bonito possível Daí Vou dar uma forçada no pancão Mais que nem Mas você não deixa de tatuagem Mas como já fica bonito Vai ter que ver o cara Segura, Lutão? Não Mas de verdade Essa parada da tinta Faz muita diferença Pra quem é branqueira É isso que eu ia perguntar Ele não pinta, né? Pinta Achei que só passava o óleo Ele muda o tom Passa no do Xandão lá O do Xandão é branco, né? O do Xandão chegou uma hora Também começou a dar um suador nele Também que começou a escorrer Tudo muito E isso não é pra não escorrer É por isso que eu estou fazendo É por isso que eu estou fazendo Isso daqui, inclusive Pra não escorrer Ou corre o risco de lá na hora Não Obrigado É por isso que você está aí, Lutão Vai me ajudar Eu estou aqui, velho Eu estou no projeto, porra Como vai participar Não sabe, mãe Então vai aí Rapaziada Tá aí, ó Primeira de mão de tinta amanhã Como é que é o esqueminha? É, na hora do almoço O Max vai passar uma aguinha no corpo Sem sabonete Só pra não ficar aquele gambá Eu fiquei preocupado com isso Campeonato até sábado Então como que eu faço? Aí ele vai Vai passar mais umas duas mãos assim amanhã Pra ficar no bronze Aí antes do campeonato Eu vou pintar de novo O resto que tiver Vamos roubar de alguém O resto do Vitão E vai ficar mais escuro Por causa das tatu, né? A gente tem que ficar bem escuro Você vai passar no Serginho agora? Não, não E agora nós estamos indo embora ou lá? Vamos lá Vai dar uma passadinha pra ver agora O Serginho e o É o Serginho É, tá vendo? O Gutão trouxe uma armita também, mano Andrade Tá no foco, mano Andrade Enquanto não acabar ele, né? É isso, Gutão Vamos pra cima E agora, inclusive Só vou tirar Posso? Oigão, vou usar o banheiro aqui rapidinho, tá bom? Só pra tirar mais uma água do joelho aqui E beber água pra cacete Ô, louco Que susto Sou eu ali, Joe Joe? Ô, sambalho lobby Rosto chupado, pô Enfim, rapaziada Pintado Do jeito Wood School, mano Andrade Eu posso dizer pra vocês Que eu senti duas vezes na pele O que é fazer uma pintura Old School Somebody Love Ó o cara Ô, ramalha Ai, cuzão Pô, que cara é essa? Você tava dormindo já? Tô Tô fazendo um ramo, mano Ah, tá Você tá com uma carona Isso aí é carbo? O que que é? É a lezeira do carbo? Cânceramelo O dia todo ralando Cânceramelo É Mas tá com o shape cheio já, hein, véi Esse ralando de jeito aí eu vou ficar assim? É Tá melhor do que ontem Sem caô, mano Tadu, véi Porra, o visto tanto tão Tá pronto Tá pronto Tá pronto Nossa, pronto Tá o seu seu tamanho, tio Que cavalo Mas, véi, de verdade O Vitão tá grande mesmo, véi Tá grande Tá grande O Vitão tá assim Ó o cavalo, tio Que fita é essa? Só tinta Você conseguiu comprar os bondes lá? Não O que? O menino vai pegar amanhã pra nós Mas eu tenho que fazer o bagulho amanhã De noite Não, pô É os bagulho é pra levar Ah, você não comprou nada nem da tapioca? Você não comprou? E você falou que ia pegar É o bis Só faltou o bis Mas eu compro no mercado Ah, então beleza Não, o bis é tranquilo, é Porque as Pringles a gente É, as Pringles Essa é a mais importante Que é o dia do campeonato em si, né? As Batata, o Gatorade Mas que hora que você vai tomar? Ou comer? Porque a gente vai mais tarde Não, mas não vai amanhã pra São Paulo Ah, verdade É mais tarde Apesar que amanhã Se a gente vai pra São Paulo É que vai em cima da hora, né? É, não É muito Tá drambando a sua irmã aí, cara? Fugiu por quê, malandro? Não Não falo com as câmeras Não falo com as câmeras Essa é a cara da outra A cara da outra Deu uma levantadinha com o escoço Rapaziada Acabou a bateria da câmera Na verdade É, foi a bateria Não foi memória Foi a bateria E é o seguinte, velho O Giorgione Não mostrou nada ontem pra vocês Porque ontem eu tava com, amor Não sei por qual motivo Eu cheguei do igão, rapaziada Mas não era só destruído de cansaço Nem nada do tipo, não É questão também de, sei lá Meu psicológico ficou meio abalado Não abalado por conta da preparação, não Só me deu uns negócios meio ruins Um estranho meio estranho Não acabei não filmando nada pra vocês Mas o Giorgione se deitou Inclusive aqui na sala, velho Só que o que eu fiquei mais com dó Foi da Beatriz Que deitou Ficou igual eu não precisava, né? Porque tinha outro colchão Mas ficou parecendo aqueles Parecia que eu tava doente No leito E ela no sofazinho de hospital Aqui, ó Deitada na parte de cima E só me deu na mão Tipo, força Não morre, tá bom? Parecia desse jeito, né? Não era? É Eu acordei com o psicológico meio pesado Falei, ô louco, mano Não tô morto não, porra Tô benzão Onde a noite tava falando até em suicídio Olha pra você ver Eu não falei que eu ia me suicidar, não Mas a gente tocou no assunto É, a gente tocou no assunto Porque eu falei que é algo muito pesado Porque eu vou explicar Porque senão os caras vão achar que eu sou depressivo E querem me matar O negócio é o seguinte Depressão é uma parada séria E pro cara se suicidar É um... Tipo assim Eu vi um podcast de uma mina aí Que tava falando que tipo assim Realmente Não é da nossa natureza cometer suicídio Você não vê nenhum outro bicho querendo se matar Tá ligado? O ser humano com a capacidade de raciocínio De pensamento e tudo mais Ele... Às vezes ele se pega numa angústia tão grande Tão grande Que tipo assim Mano A única coisa que ele quer é dar um fim na vida dele E isso não é pra ser glamourizado E aí a gente tava tocando nesse assunto ontem e tal Mas enfim A questão é que Hoje foi tranquilo de dormir Porque o Jorjone chegou Tava meio friozinho Coloquei o... Inclusive uma blusa Separei essa... Essa parte aqui da casa Pra mim Porque... Gruda em tudo A pintura Só que agora Inclusive o Jorjone vai Encerrar o vídeo No próximo No vídeo de amanhã Tô até salivando De pensar que Hoje é a bomba de sódio Vocês vão ver esse momento Velho A bomba de sódio A bomba de sódio Que meu amigo Eu não ligo nem de ficar sem água não Mas é porque Tem bis Na minha bomba de sódio Bis Meu pai amado Mas enfim Rapaziada Acompanha o vídeo de amanhã Porque Estamos a um dia do campeonato É amanhã